Demanda, consumo diário, consumo de petróleo diário. Para o final de 2022, como eu comentei, a gente deve voltar para o consumo pré-pandemia, ou seja, o mundo está voltando ao normal. Para 2023, para 2021, o mundo cresceu 6%, acho que muito por causa da base de comparação fraca em 2020, porque tudo parou. E em 2022, a expectativa de crescimento é de 3%. Sazonalidade. A gente está entrando no verão americano, americano, canadense e tal, e como são países muito ricos e consomem muita energia, quando você entra no período de férias, que é verão, etc., a turma viaja mais, usa mais carro, usa mais avião, sei lá, deve ter os cruzeiros, etc. Então, a demanda deve permanecer elevada. E também tem uma questão relacionada à recomposição de estoques. O que aconteceu alguns meses atrás? Os Estados Unidos e alguns outros países, eles anunciaram o intuito de usar as reservas estratégicas que eles têm. E se eles usaram essa reserva estratégica, em algum momento elas precisam ser repostas, correto? Então, aqui eu faço uma barra que está mais... Então, aqui você tem os Estados Unidos, aqui a soma dos estoques, isso aqui está em bilhão de barris, dos Estados Unidos e OCDE. E aqui não tem só petróleo, tem uma coisa também que eles chamam de líquidos, Other Liquids, que seria gasolina, além do petróleo cru, é gasolina, queroseno de aviação, propano. Então, assim, aqui não tem só petróleo, tem outros produtos. Então, assim, você tem um misto de demanda voltando ao normal, demanda sazonalmente forte, embargo nos Estados Unidos. O que mais que eu falei aqui? Enfim, eu só estou recapitulando. Mas esse cenário não deveria fazer o preço continuar elevado? Esse é o ponto. Por mais tempo? Por que a curva está caindo lá na frente? É, mas está caindo um dólar. Entendeu? Entendi, não é tão relevante. Uma coisa é o seguinte, essa questão da curva não é uma matemática exata, são especuladores, entendeu? Em 2029 o mundo vai ser outro. Então, ali é uma coisa de ir acompanhando dia após dia. Tá? Entendi. Então, assim, eu acho assim, a impressão que eu tenho é que no curtíssimo prazo, assim, no horizonte de alguns poucos meses, não sei se vai ter uma realização muito brutal para, caramba, nossa, o petróleo vai a 60 dólares, vai a 70 dólares, por causa dessas variáveis, tá? Qual é a variável que eu acho que seria algo mais parecido a uma areia movediça? Eu acho que é a questão do crescimento, né? Porque tem toda uma história, ali eu comento que o mundo deve crescer 3% no ano que vem. E se crescer 2%, vai reduzir o consumo. Entendi. E uma das informações que eu trago também é o seguinte, o petróleo, ele é um item que a elasticidade, o que é a elasticidade? É quanto varia uma coisa em relação à outra. Ou seja, se o PIB cai 1%, quanto é que vai cair o preço do petróleo? Quanto é que vai cair a demanda para o petróleo, consequentemente o preço? Então, assim, o petróleo e seus derivados, eles têm uma elasticidade baixa. Ou seja, não é que se o PIB cair 1%, a demanda vai cair 10%. Não é isso. É meio que para e passo ali. Então, assim, mesmo que exista uma frustração no PIB, eu não acho que vá, nossa, derreter o preço do petróleo. Tá? Entendi. Entendi.